Crianças de uma creche de juiz de fora, na zona da mata, estão preocupados e denunciam o aparecimento de escorpiões no local. Em nota, a Secretaria de Educação informou que as atividades da creche comunitária serão retomadas na próxima segunda-feira e que todas as aulas vão ser repostas. Ainda segundo a nota, os serviços da creche foram interrompidos assim que foi constatada a presença de escorpiões no local. Equipes do Denlurbe e da Empave também já estão trabalhando na limpeza da praça que fica ao lado da creche. Eles pedem a colaboração da comunidade para manter o local limpo para que os animais não voltem. A Secretaria de Saúde também mandou nota informando que a equipe de zoonoses realiza trabalhos de dedetização na praça e nos bueiros na via onde está a creche. Segundo o departamento, a instituição já foi orientada para a colocação de telas e ralos para bloquear e evitar a entrada dos animais. Para denúncias, dúvidas e orientações, a população de juiz de fora pode entrar em contato com o serviço de zoonoses do município. O telefone é o 3690-7030-DDD.